Bem, eu acho que nesse vídeo vocês vão ver mais fan-dubs do que... fan-dubs do que gameplays, então... Gameplay da verdadeira rota de... Underpants. Vamos lá, né? Mano, foi bom conhecer você... Mas que que minha série horrível e nojenta criatura... Torturando uma jovem tão inocente... Mamãe? Mamãe? Podemos ser uma faminha... Não, não quero escutar nada, não. Mastorial... Não, 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 não. Olá, mano! Sou eu, o Aloipo! Sou eu, o grande papaios! E eu trouxe todos os seus amigos. Coré, pequeno. Bem, sou eu, o Grito... Quer dizer, caro Sans. Ah, é bom crescer você, Sans! É sim, eu sou uma sensação! Ah, isso me lembra... Papaios, como que eu tenho que chamar todo mundo? Não, eu preciso dizer que uma pequena flor me ajudou. Uma pequena flor... Que pena! Ei! Deixe meus amigos em paz. Ok, ok. Mas só se me derrotar... Eu vou derrotar... Eu vou te matar um milhão de vezes! Não toque, minha criança Para com isso Ele está tocando a criança Não toque a criança Não toque, não toque, não toque Não toque, não toque Ele está tocando a criança Não toque a criança Não toque a criança Não toque, não toque Para mim já chega Olá, sou eu, seu melhor amigo Asriel Dreamer Onde estão meus amigos? Seus amigos e memórias Levarei elas todas de volta ao zero Eu vou lutar com você Tudo bem Eu recuso Eu recuso Eu recuso Não, eu não consigo nem mexer Você, seu filho Não, eu vou salvar meus amigos Papai Mamãe Vai uma piada Ah, não Anime é real E agora eu vou salvar você O quê? Isso, estou te salvando O que está fazendo? Salvando você Não Sim Eu cito muito E Não, eu me desculpe Desculpe, mas é para meus amigos Ah, sim As amigas Aqui estão Uma barreira Eu vou virar uma fó Esquecer tudo Caramba, que me dá um abraço Ai, 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 ai Até mais, Kara Não, meu nome é Frisk Até mais, Frisk Até Amigos Obrigado, minha criança Que toda a Deus Para todo mundo Não é lindo, gente? Vamos causar uma boa impressão, gente Esperem por mim, gente Então O que farás agora, minha criança? Você quer eu ficar? Eu vou ficar com a minha mamãe Eu vou ficar com o meu papai De verdade Minha mamãe De verdade Adeus Vem cá, criança Ah, que final bom Agora o que? Eu vou meter você